Música O Grande Diceu conta hoje cerca de 200 mil habitantes. Se costuma dizer que é uma cidade dentro da capital. A região desenvolveu com a vocação para o comércio. Não é preciso sair do bairro em busca de produtos e serviços. Tudo está aqui, inclusive a educação superior. Em 2001, a Universidade Estadual do Piauí instalou o segundo campus de Teresina. O local escolhido foi o antigo Centro Social Urbano, transformado então em campus Clóvis Moura, homenageando um sociólogo piauiense. Clóvis Moura, sociólogo piauiense, amarantino, que escreveu obras importantes como a Rebelião da Senzala, e que a gente pouco conhece. É preciso, inclusive, que se resgate um pouco mais dentro da história intelectual do Estado do Piauí, a figura de Clóvis Moura. O que é uma pretensão nossa de fazermos agora, no segundo semestre, quando o campus completa os seus 15 anos. Música A descentralização do ensino superior rumo ao bairro abriu um novo caminho para a comunidade. Dos mil alunos matriculados na graduação, metade mora no Diceu. E cada vez mais, gente de outros bairros é atraída para a instituição. A proximidade de já morar aqui perto do campus, e também a questão do curso de letras. Minha família tem muitas pessoas que trabalham nessa perspectiva, inclusive um irmão é professor da instituição, eu já conhecia as dependências aqui também, e grandes professores. Então, essa proximidade me levou a vir para cá. Porque inserir o bairro no contexto cultural e no contexto educacional também. Então, assim, foi supervalorizada essa ideia, essa iniciativa. Eu percorro cerca de 28 quilômetros para vir e 28 também para voltar. E a gente vê, assim, o esforço que a gente tem de estar aqui. A UESP oferece oito cursos no campus Clóvis Moura e está em constante adaptação para melhorar a estrutura. Apesar das deficiências, até quem não é estudante da universidade encontra nela um oásis para a educação. A biblioteca, por exemplo, oferece o acervo e a internet para o público externo. 99% dos estudantes procuram porque é o único espaço que existe no grande de seu que dá esse suporte para quem é concurseiro, ou então para quem quer estudar em um ambiente mais tranquilo, climatizado, com internet. E se no meio da reunião, ou depois da aula, for possível encontrar o cantinho relaxante para desestressar? Aqui no campus Clóvis Moura, uma solução criativa foi a criação deste periquitário, com aves pet dentro da diretoria. O investimento simples é por algo que não tem preço, a qualidade de vida. E não há dúvidas de que a vida do bairro melhorou com a chegada da universidade. Há toda uma questão de demanda, inclusive. Nós estamos na região mais populosa de Teresina. O bairro de Seu Arco Verde e sua adjacência aqui concentra um número muito grande de população. E há uma demanda para a existência dos cursos que nós temos aqui hoje. E acho que isso se confunde com a própria história da Universidade Estadual do Piauí. Teresina de todos os bairros. Oferecimento Teresina Shopping. Noroeste. Marco Solution. Hospital do Olho. Piauí. Governo do Estado. Obrigado.